Amados, Deus tem sido muito bom para comigo e com a minha casa. Nós temos clamado por cura e o Senhor tem curado, temos clamado por livramento. E aqui está a prova, né? Porque estávamos esperando um furacão e ele se transformou em tempestade e de tempestade se dissipou aí pelo mar e não chegou até nós. A prova está aqui. Podem ver aqui no lago que tem uma calmaria. Não passou mais do que uma chuva. E eu queria compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Marcos 10, 46 a 52. São umas reflexões que eu encontrei de um autor desconhecido. Eu queria compartilhar com vocês porque eu achei muito interessante. Jericó acordara cedinho, trazendo ainda no rosto dos seus habitantes a alegria contagiante da passagem de Jesus. Os comentários sucediam-se. Não faltavam opiniões. As mais diversas pessoas emocionadas, gente simples que tomara ares de vida nova, tudo resplandecia. A cidade respirava um ar diferente, apesar do parecer contrário de muitos a respeito do ocorrido no dia anterior. O jantar de Jesus e seus discípulos na casa de Isaqueu. É que eles ainda não se tinham dado conta dessas palavras. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Lucas 15, 47. Parece-me ouvir nitidamente a voz de Jesus repetindo aos insatisfeitos o que dissera alguns dias antes aos seus discípulos. O que vos parece? Se um homem possui 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa ele às 99 nos montes e vai à procura da que se perdeu? Se consegue encontrá-la, em verdade digo, terá maior alegria com ela do que com as 99 que não se extraviaram. Mateus 18, 12, 13. Eles, por certo, ainda não haviam entendido a lógica de Jesus. E muito tempo ainda decorreria para que entendessem que a sua lógica não tem lógica. Visto que o reino não chegara para os sábios e entendidos. Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando o cego Bartimeu, filho de Timeu. Os pobres eram, em primeiro lugar, os mendigos. Estes eram os doentes e aleijados que tinham recorrido à mendigância, havia vista a impossibilidade de serem empregados e não possuírem parentes que pudessem ou quisessem sustentá-los. Era o contraste que se deparava diante de todos. Ainda há pouco, as cores da alegria, num instante presente, a máscara de tristeza, da miséria e da opressão. Bartimeu, além de mendigo, era cego. Excluído e humilhado pela sociedade, perdera a vergonha de estender as mãos para angariar míseras moedas para o seu sustento. Aprenderam na dor a ser humilde. Aprenderam na obediência a Deus a viver sem murmurar. Aprenderam a aceitar a sua condição de dependência e opressão. Aprenderam de maneira dinâmica e não de maneira estática a acolher a sua condição limitada. Dentro dele latejava a ânsia de lutar por dias melhores. Sentia em sua alma alguma coisa que falava não sei o quê. Ele não compreendia, mas sentia profundamente que aquela coisa é como se pressentisse algo. Era chegado o tempo de descruzar os braços. Seu tato era extraordinário. Poderíamos afirmar sem receio que ele enxergava pelas mãos, pelos dedos. Por outro lado, a sua capacidade auditiva era extremamente acurada. Não tendo capacidade de detectar a luz, desenvolveram a capacidade de detectar as formas e os sons. Aqueles sons que se aproximavam do lugar em que estava mendigando. Um alarido não muito constante em Jericó, tornara-se o sinal indicativo de que um personagem importante estava deixando a cidade. À medida que a multidão se aproximava, mais ele apurava os ouvidos. Quando percebeu que era Jesus, o Nazareno que passava, começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Ele naturalmente não o ouviu, mas através do vozerio identificou que era Jesus. E começou a gritar, clamando por misericórdia, aquele que é a luz do mundo e o caminho, a verdade e a vida. Conforme João 8, 12, 14 e 6. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda, filho de Davi, tem compaixão de mim? A insistência e a persistência de quem luta por aquilo que quer e deseja e anseia e busca e pede e clama, encontra a ressonância aos ouvidos do Senhor. Detendo-se, Jesus disse, chamai-o, Jesus para e manda chamá-lo. Diante da miséria humana, Jesus nunca segue adiante. É o bom pastor que cuida da ovelha doente e o bom samaritano que trata das feridas da ovelha machucada. Chamaram o cego, dizendo, coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. A doença que o oprimia escravizava e humilhava. A partir de agora, deixara de ser, de ter sentido. Aquela capa, que fora símbolo de exclusão social, foi atirada longe. O que importava era levantar-se o mais depressa possível e chegar até Jesus. Naquele instante, os olhos da luz encontraram os olhos sem luz. E no coração de Jesus, afloraram as palavras proferidas na sinagoga de Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos. E a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Diante dele, Bartimeu, pobre, mendigo, cego, cativo, preso, oprimido. Então Jesus lhe disse, que queres que eu te faça? E o cego respondeu, mestre, que eu possa ver novamente. Jesus respeita a nossa liberdade. Por isso, a razão da sua pergunta. Ele queria que Bartimeu verbalizasse, apesar de saber, e vê-lo cego. Quando ele expressou o seu desejo de cura, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia-o pelo caminho. São palavras que curam o corpo, a alma e o coração. O cego não é aquele que não vê, mas aquele que não quer ver. Quantos passam a vida sentados à beira do caminho, braços cruzados, olhos perdidos, no vazio e na escuridão, acomodados, desencorajados, desesperançados, descrentes de Deus, descrentes do mundo, descrentes das pessoas, mortos, vivos ou vivos mortos? Em qual das duas categorias você se ajusta? Jesus está passando agora, na rua do seu coração. Não deixe esta graça passar sem realizar o que Deus quer. Peça, busque, clame, grite, como Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Clama com as palavras que o Espírito Santo te inspirar. Jesus, eu só enxergo as coisas do mundo. O meu coração e os meus olhos, encharcados de concupiscências, de pecado, de vícios, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de adultério, de rancor. Eu sou cego para o amor, para o perdão, para a misericórdia, para a disponibilidade, para o serviço aos irmãos, para a partilha. Eu sou cego para a humildade, para o desprendimento, para a renúncia, para o despojamento de mim mesmo. Tem compaixão de mim, e os teus olhos se abrirão, tua alma exultará. Teu espírito haverá de cantar as misericórdias que o Senhor realizou na sua vida. Mas não basta apenas isto. É necessário exercitar a fé. É seguindo Jesus pelo caminho, como fez Bartimeu, que se cumpriram as palavras de Jesus em sua vida. Vai, a tua fé te salvou. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.